O Morumbi tem que ser nosso esporte, tem que ser a nossa casa realmente, onde os adversários venham e nos respeitam. E é isso que nós temos que fazer, fazer no Morumbi o nosso esporte, juntamente com o nosso torcedor que tem nos apoiado, que tem sido fantástico. Nós fazemos o nosso esporte para conseguir os resultados em casa e fora de casa também, buscar resultados, para que a gente possa sair dessa situação. Obrigado a todos. O Morumbi tem que fazer. 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 É só isso. Isso, o nosso homem é mesmo? Seis, sete, um, quatro, cinco, cinco. Seis, sete, dois, cinco. Regiando é bom ou bom. Você não pode erra, mano. Um, dois, três, vai embora. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Música 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 Bom, o procedimento que nós fizemos foi primeiro, nós avaliamos clinicamente, conversamos, ele falou como ele está se sentindo, que está se sentindo muito bem e para complementar nós avaliamos ter um teste cognitivo computadorizado, então é um exame de computador onde ele faz um teste que é bem desafiador e baseado nos resultados desses testes, nós vemos como ele está então ele avalia memória, avalia atenção, avalia reflexo avalia leitura de jogo então ele avalia uma série de parâmetros que vão falar para a gente se ele está se sentindo realmente bem vai mostrar exatamente como que ele está então foi completamente dentro do esperado nós conversamos, ele falou que estava se sentindo bem e veio melhorando desde o jogo o teste foi dentro do esperado também foi um resultado muito bom ele está completamente condizente com o que ele está falando com as atividades que ele está fazendo então está completamente dentro do esperado realmente para ele com as atividades que ele estará fazendo e aí e aí e aí e aí e aí e aí